Oi gente, bem-vindos ao Centrados em Portugal. Eu sou o Hudson. E eu sou a Patrícia. E eu sou a Abruz. Danilo. Olha, ainda me falou! E hoje nós vamos lá na serra, paramos aqui na varanda dos Carquejais. Tá ouvindo som? É o canto da serra. Olha lá, que poético! Essa pontezinha aqui no Miradouro faz... Quando o vento tá muito forte, ele faz essa musiquinha, é tão legal. E tá forte. Olha o meu cabelo. Vamos lá com a gente? O período do ano passado, que nevou muito. Esse ano, nevou pouco. Então, afetou não só a paisagem, mas afetou também o comércio, afetou turismo, afetou muita coisa aqui. Aí eles ficaram rindo do meu chapéuzinho, ó. Que é de Lilian, tô usando mesmo. Prefiro usar pra passar frio. Mas eu também, ficou super bonitinho, né, Patrícia? Lindo! E aí, Bruna e Danilo, gostaram? Não, Mickey! Mickey em português! Mickey em português! Denúncia! Essa neve não tá fofinha. Essa ilusão de que neve é fofinha, não é não, tá? Tudo mentindo. Olha, eu bati aqui em minha cabeça. Vamos lá pro próximo take. Próximo take, prepara a neve. Vou deixar mais fofinha. Que é pro Instagram, tem que estar perfeito. Vai! Não, essa neve não tá fofa, não. Gente, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue arroba Centrados em Portugal e arroba... Prusa Caúi. Pronto, eu vou deixar aqui, aqui embaixo. Mas vamos lá, o making of. Não, peraí, peraí, a gente vai cair deitado, vamos cair sentada, né? Porque deitado a gente vai bater a cabeça aqui de novo. Eu cair deitado. Eu também! Vai! Vamos deitar, vai! Vai, 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 vai. Um, dois, três e já! Um, dois, três e... Ah! Não vai ter no linho! Foi intencionante! Isso a Globo não mostra, né? Isso foi intencionante, ficou legal. Ficou sensacional! Eu gostei também! Ficou muito bom! Ah, não dá pra ver. Mas, você pode ver aonde, Bruna? Lá no Brusa Caúi. Estou prestes a fazer o que aquele pessoal bem sem noção faz e que acaba bombando na internet e nas videocassetadas lá. Que é, prestes a fazer uma besteira e ainda diz assim, filma eu! Meu Deus, é muito criança. Olha só! Passou o inverno inteiro ela reclamando que não tinha neve. e hoje teve neve aqui. Uhul! Se... E hoje teve uma das vidas. E aí... O que está acontecendo? E aí... E aí... você coloca um gordinho com a roupa dessa para sentar aqui vocês querem rir da minha cara né deixa pelo menos o like aí para esse micro que eu vou pagar só para mostrar aqui peraí rapidão isso aqui essa alavanquinha aqui é um freio talvez com muita muita neve dá para direcionar a direção mas nessa situação atual não é freestyle um dois três vai 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 eu não tô conseguindo gente olha ficou um pedaço do trenó aqui eu vou ficar aqui que eu já tô vendo o céu eu já vou direto não não pedaço de treinópolis lugar eu quero muito agradecer aos patrocinadores porque me permitiram gravar este momento histórico eu só vou dizer uma coisa sou eu mesma obrigada deixa eu dizer uma coisa se não deixou o like deixa eu já tô vendo nós chegamos bem mais cedo mas agora já está bem cheio na ocasião que chegamos chegamos acho que umas oito e pouquinhos então nós tínhamos a serra toda pra gente Bruna tá tirando foto aqui mas olha a disputa pra tirar foto ali ó e ainda não tem muita muita gente porque hoje é sexta-feira mas sábado e domingo vai encher e a previsão é que pra semana que vem tenha bem mais neve olha como é bonito isso aqui apesar de estar um dia bem agradável está com pouco vento está com uma claridade boa mas vamos agora dar uma pausa na nossa brincadeira na neve e vamos entrar e tomar um café e comer queijo vamos lá com a gente eu tirei a mão da luva tipo 3 minutinhos para gravar uns stories ali para pegar o telefone congelou aqui meus dedos eu vou botar a mão no bolso um pouquinho para ver se descongela tá doendo a gente entrou aqui desse lado do centro comercial vamos conhecer algumas coisinhas a gente sempre que vem aqui na serra a gente passa aqui na loja do Nuno que ele alimenta a gente com bastante queijo e outro dia que eu vim aqui eu não tava gravando mas ele me ensinou uma receita pra fazer com aquela parte da casca do queijo que a gente muitas vezes não come né que às vezes tem uma uma coisinha assim e eu queria eu olha eu tentei fazer mas a gente fez diferente eu quero fazer do mesmo jeito assim que o que tu me falaste daquela vez me fala de novo aquela receita é assim como pessoa para dentro do queijo queijo amanteigado depois faço um macarrão com os macarrão foi macarrão foi queijo pode por carne picada ou chorição tenha molho depois outra camada de macarrão macarrão pronto já cozido depois pode ser com carne picada já cozinhado queijo parmesão ralado e vai ao forno agratinado depois come-se fica delicioso é um macarrão pronto com carne picada ou chorição feito bastante muito choriço é esse aqui é esse assim sim sim esse eu corta picadinho também põe rodelas camadas várias rodelas sim fazendo umas camadinhas ah uma camada de macarrão uma camada de chorição uma camada de macarrão uma camada de chorição e mais queijo queijo ralado por cima pode ser queijo da ilha que é muito bom e vai ao forno agratinado fica muito bom sim então como é que então para tudo isso dar certo a gente coloca dentro dessa casquinha assim faz o corta assim a rodelinha primeiro o interior com o macarrão umas rodelas de chorição pode pôr no queijo da ilha ralado por exemplo mais macarrão e chorição e mais queijo ralado até completar o formato do queijo e depois depois vai ao forno agratinado vai ao forno aí fica só mesmo para gratinar e já tira fica derretido delicioso meu deus do céu aí o senhor faz isso numa travessa assim de louça ou daquela de vidro no tabuleiro não vai derreter tudo não? derrete mas depois quando sai é só cortar e pôr no prato ah sim no tabuleiro mesmo eu adorei vai ficar gravado aqui porque eu vou cobrar aqui outro som fácil temos a choriça choriça também com picante e sem picante farinheira temos a morcela que é feita com pão sangue de porco pão de pio velho o sangue do porco que é quando se tinha a tradição de matar o porquinho misturava-se o vinagre para não purgular o sangue depois leva salsa leva cominhos depois isto pode ser cominho cozido frito grelhado é tudo bom isso aqui é um presunto? não isso é o lombinho do cachaça e o presunto é o que? o presunto é a perna do porco que elas são assim inteiras este é uma perna do porco o presunto sempre é da perna? exatamente ah sim o Brasil não quer o presunto? é esta parte não é um presunto? não não é porque no Brasil o presunto é o fiambre é o fiambre esse presunto aqui é outra coisa é perna de trás do porco perna de trás ou seja a anca de trás e depois é curado com sal ele é liquidado no sal só depois de estar curado aqui ele é desassado tira o osso daqui que vai para a perna e na anca o osso da anca e depois ele é cozido para ficar unido depois a gente corta é fatiado então agora agora sim então o presunto ele é feito sempre da perna e esse aqui que é tem o mesmo processo de cozimento mas não é da perna já não é presunto já se chama de lombinho de outra coisa lombinho de cachaço salpigão depende da maneira como se tempera eu quero aproveitar este momento para mostrar que eu estou tomando aqui um vinho e meu pai chegou aqui ele comeu ele se escondeu para comer sozinho não alimentou muito meu pai quando ele esteve aqui e agora pai fica olhando aí ó e agora sou eu saúde já foi pobre já foi olha gente seria um óleo desculpa eu sei que em portugal todas comem muito bem mas nessa região nós temos o queijo da serra nós temos esses enchidos maravilhosos temos o pão da serra aqui como se muito melhor desculpa aí as outras partes de portugal mas essa região é especial olha mas eu fico muito agradecida aqui pelas suas histórias que eu já não conhecia quase nada disso que estavam falando e a pergunta que não quer calar pai qual queijo que você vai comprar para mim? você tá vendo só que eu tenho que comprar para ele para ele para você olhar enquanto eu como que engraçado já estamos seguindo estamos indo embora Bruna já está super cansada ela vai chegar em casa e dormir a tarde inteira então 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 assim enquanto ela dorme siga ela lá no instagram dela e siga também Centrados em Portugal e a gente se vê aqui nos comentários beijo e até a próxima oi gente bem-vindos ao Centrados em Portugal eu sou Patri... eu sou Patrícia é sério não é sério não é sério não é sério não oi gente bem-vindos ao Centrados em Portugal eu sou Hudson aquela é Patrícia você que é Patrícia eu sou TMNT eu sou eu sou